Olá pessoal, tudo bem? E aqui, mais uma vez com vocês, eu, Gleice Rezende, a sua Life Coach Professora de Inglês. E hoje, nesse vídeo, eu quero indicar pra vocês alguns canais do YouTube que eu recomendo pra você estudar. Bem, mas antes de falar desses outros canais, deixa aqui falar novamente do meu inglês percorrendo o mundo. É um canal onde você pode crescer não apenas como aluno do idioma inglês, mas como pessoa. Porque além de professora, eu sou Life Coach. E de todos os vídeos que eu gravo, sempre tem aqueles vídeos que vão te ajudar a falar inglês, mas também vão te ajudar a improve, a crescer como pessoa. Então, nesse vídeo, como eu disse, eu vou indicar pra vocês oito canais que eu acho super top pra você que quer aprender inglês. Os três primeiros canais não são de brasileiros, eles são nativos de um país onde falam inglês, eles estão morando no Brasil, e ao observar os brasileiros falando inglês, eles são capazes ou foram capazes de ver como eles podem nos ajudar. Então, o número um é o Teacher Gavin, do Small Advantage. Eu curto muito o canal dele, ele tem um português claro, e todas as dicas que ele dá são muito preciosas. Olá, meus amigos, e bem-vindos ao meu restaurante. Roy & Co. Come on in! Tudo bem, gente? Sou eu, o Gavin, sejam bem-vindos ao meu restaurante. Hoje, nessa aula, vamos falar sobre algumas frases que com certeza você vai ouvir numa restaurante aqui nos Estados Unidos. E assim, você não vai travar na hora de ouvir algo, talvez da primeira vez, mas soar estranho pra você. Vamos lá! O segundo canal é do Tim, e o nome do canal dele no YouTube é Tim Explica. Olha só! O que é, galera? Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo todos os dias. Hoje, eu quero falar com uma frase que eu sempre ouço de brasileiros falando inglês. Eles falam, sorry about my English. Sorry about my English. Eu acho que os primeiros três frases vocês sabem. Vocês sabem, I'm fine, and you. Sorry about my English, and the book is on the table. Às vezes, você combina as três. E agora com vocês, o Kevin Porter. E o nome do canal dele é o próprio nome dele, Kevin Porter. Hello, how are you? Aqui é o Kevin Porter. Tudo bem? Espero que esteja bem. Hoje, I hope you are well. E hoje, a gente vai falar sobre os seis passos essenciais, seis palavras essenciais, para iniciar uma conversa com fluidez. Imagine comigo que você está começando uma conversa com o estrangeiro em inglês. E ele pergunta uma coisa para você em inglês. Por exemplo, o que você faz? What do you do? Daí, você não sabe exatamente como responder, pois você precisa pensar um pouquinho sobre o que você vai falar, né? Porque se você, com certeza, já sabe as palavras, você precisa pensar um pouquinho. Tem também a Karina Fragoso. E o canal dela é maravilhoso. Ela dá dica de tudo um pouco. Sério, se você gosta de assistir séries na TV, no Netflix, ela te dá dicas. Dicas de música, dicas de inglês, dicas de viagem, tudo que você imaginar. Está lá no canal dela. E o nome do canal é o próprio nome dela, Karina Fragoso. Hoje, eu vou compartilhar com você cinco séries excelentes para aprender e para praticar inglês. Todas disponíveis na Netflix. Eu já falei sobre aprender inglês com filmes e séries aqui no canal. Você pode ver nesse vídeo aqui, já faz algum tempo. Mas hoje eu vou falar sobre dicas mais práticas. Hoje eu vou indicar séries, de fato, que estão disponíveis lá no catálogo brasileiro da Netflix. E que eu acho que podem ser interessantes para você aprender inglês. Mas mais do que falar que são as cinco melhores séries por causa do meu gosto pessoal, porque isso varia muito, né, gente? Eu resolvi dividir as séries em cinco tópicos, cinco categorias, que vão me ajudar a justificar o porquê de eu achar essas séries interessantes e como eu acho que elas podem te ajudar no seu aprendizado. Tem a Teacher Ali, uma doçura de pessoa. Ela não mora aqui no Brasil e tem um canal incrível também. Ela também fala muito de séries e filmes. Se você curte aprender com séries e filmes, dá só uma olhada. E a Teacher Ali, eu estou num lugar chamado Grand Central Terminal. E como aqui vários filmes já foram filmados, eu resolvi fazer cinco frases que eu considero inesquecíveis e que podem te ensinar alguma coisa. A próxima frase é de um filme que eu adoro, que é O Advogado do Diabo, que se eu não me engano é The Devil's Advocate. E essa frase é super legal, gente, que ele fala o seguinte... Então, o que ele está usando? Ele está usando imperativo, tipo... Olhe, mas não toque. Look, but don't touch. Então, quando você quiser falar para alguém assim, tipo... Olha, você vai dizer look, vai usar o verbo normal, tipo... Come, você vai dizer eat. E na forma negativa, tipo não olha, é don't look. Na forma negativa, não coma, é don't eat. Então, a frase mais uma vez é... Ou seja, toque, mas não prove. Taste, don't swallow. Prove, mas não engula. Tem todo um sentido por trás disso. Eu super recomendo que vocês assistam a esse filme, que é maravilhoso. E essa frase me marcou muito. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, taste, don't swallow. Tem o meu querido professor Denílce de Lima. Dá só uma olhada na entrevista que ele fez aqui para o canal. Muito boa. Ele fala sobre cinco dicas para perder o medo de falar inglês. E o canal dele no YouTube. O nome é Inglês na Ponta da Língua. Excelente. Vale a pena você conferir. Oi, pessoal. Neste vídeo, eu quero falar com vocês sobre uma perguntinha que eu recebo muito por e-mail lá no site inglêsnapontadalingua.com.br e que é um tema, assim, que chama a atenção de muitos estudantes de inglês que querem aprender inglês sozinho ou num curso de idiomas, enfim. Trata-se de como pensar em inglês. O que a gente faz para pensar em inglês? Parece que esse pensar em inglês, ele está muito atrelado com o fato de ser fluente em inglês. E, na verdade, é bem isso mesmo. Quando a gente é fluente em inglês, quando a gente chega num determinado nível de fluência, há momentos em que a gente não sabe que língua a gente está pensando, dependendo de quanto tempo a gente fica inserido com cada língua. Por exemplo, às vezes eu estou conversando com alguém em inglês e simplesmente a coisa flui. É normal, é natural falar o tempo todo em inglês. So, there is no magic. Gente, tem a tia do inglês. É uma professora maravilhosa. Dá só uma olhada. Era uma vez, uma família, uma família de verbos, vários verbos. E eles viviam todos em harmonia, em comunidade. Porém, alguns verbos, alguns verbos chamados verbos modais, o verbo to be, eles simplesmente se rebelaram e decidiram que eles iam embora de casa e iam viver com independência. Já os outros verbos, todos os outros verbos pobrezitos, precisavam, sabe do quê? De um auxílio, de uma ajuda, de um papai e de uma mamãe. Sabe quem eles são? O Du e o Daz. Vamos falar deles? E por fim, mas não menos importante, temos o Mairo Vergara. O canal dele é maravilhoso. Ele também tem um site maravilhoso. Vale a pena conferir. Fala, pessoal. Aqui é o Mairo Vergara com mais uma dica de inglês. Hoje, hoje, falaremos sobre os números em inglês. Ah, Mairo, como assim? é muito básico. Eu, 1, 2, 3, 4, 5, eu já sei os números, Mairo. Calma aí, seu Arigó. Calma aí. Por quê? Você vai lá nos Estados Unidos e acontece mais ou menos assim. Oh, fulano aí. Quanto custa esse MacBook aí, esse computador aí que eu quero comprar? Ah, esse computador aqui? Quer saber quanto custa esse computador aqui? É, esse aí, esse aí. Quanto custa? How much? How much is it? This is 2,361. Hã? Yeah, man, it's 2,361. Bug no cérebro. Vinte e três cem sessenta e um. Hã? De cadê inglês? Exatamente isso. Então, gente, foi isso aí. Essas foram as oito pessoas que hoje estou indicando. Depois, em outro vídeo, eu vou indicar mais pessoas que eu curto, que eu acho que são incríveis. É como eu sempre falo nos vídeos, não há desculpas para não aprender. A maioria deles oferecem cursos pagos, mas oferecem também muitas coisas gratuitas. E a maioria deles também tem um site. Vale a pena você conferir, tá bom? Então, fique aí, estude em inglês comigo, com essas pessoas. E olha, se você pegar firme mesmo, tem uma rotina de estudo, você vai ver o quanto você consegue aprender mesmo sozinho. Tá? E é como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente se vê por aí, aprendendo inglês, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!